Muito bem, a Bassa está cuidando dos ovos de chocolate. O que esse dia de hoje significa para nós cristãos? Estamos aqui no parque, vamos esconder os ovos e vocês vão procurar, né? Legal, né? Ok, divertido. Mas o mais importante, a gente não pode esquecer, né? O verdadeiro significado da Páscoa. O que significa Páscoa? O dia em que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Muito bem, Jesus ressuscitou dos mortos, né? Glórias a Deus, né? O dia em que Jesus foi ressuscitado. Jesus ressuscitou, né? Muito bom. Eu vou esconder os ovos, ou você quer esconder? Não, esconde tudo aí, eu só vou. Eu vou esconder a ele? Então pode começar a procurar os ovos Pode Quer segurar esse cestinho aqui? Ok, vai lá, acha muito, tá bom? Dila, acha bastante, viu? Por que o pai está tendo um pouco divertido? Oh, o pai está tendo um pouco divertido? Eu posso ver, olha isso O que você está fazendo? Pai o X para mim, Dila O Sebastião está quente Ele está perto de uma ninhada ali Eu coloquei um cinco debaixo de uma graminha verdinha ali Coisa mais linda a graminha Ele achou tudo Você achou um ninho, Sebastião? Eu coloquei um ninho Eu coloquei um ninho Uau, o Leonza achou dois já E você, Radassa? Eu não encontrei um Você não achou? Deixa eu ver, nenhum? Você achou um, uai Deixa eu ver Você achou um? Muito louco, Filipe Muito bem Você caiu, Leonza Muito bem, Leonza, achou mais um Aqui, Radassa, você pode achar Você achou também, Radassa? Mais um? Uau Radassa tem dois dias, ela achou um também Estou feliz por você, Jill Ó, eu vou te falar onde está um Para encorajar você, tá bom? Ok? Vamos lá É Jill aqui Tá vendo? Vou falar para você onde tem um também Vem cá, vamos lá Ok Vem cá, Jill Então a mamãe vai encontrar minha própria mãe Então vamos lá Vamos ajudar você Deu a mão para o Jill aqui Ajudando o Jill Nossa Não consigo cair Muito bem Muito bem Ok?